Oi, minha gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Rose Fonseca, do canal Rose Doce Crochê, e hoje o que eu vou apresentar para vocês é essa encomenda, encomenda de toucas, tá? Eu vou apresentar o material que eu utilizei para a confecção dessa touca, dessas duas toucas, né? Eu utilizei o fio Molê da Círculo, tá? O tex dessa lã é 500, tá? É solicitada a agulha de 2 a 2,5, porém, eu preferi trabalhar com agulha de número 5 e 5,5, tá? Na confecção dessas toucas também eu utilizei a tesoura, né? Para o acabamento. Utilizei aqui a fita métrica porque ela necessita de acompanhamento, assim, no início, né? Da fita métrica, porque, na verdade, ela não, essa touca, ela não conta pontos, né? Ela é através da fita métrica mesmo, você vai medindo, tira as medidas do seu cliente e faz sob medida, então não é contagem de ponta, é a famosa touca russa, tá? Dá para vocês perceberem os detalhes, né? De como ela fica. Eu coloquei elas em pézinha para vocês verem como que elas ficam firminhas. Não fica aquela coisa molenga, mas também não fica dura. Depois eu vou apresentar para vocês direitinho, tá? Para a confecção da touca branca, eu utilizei aqui a agulha de número 5,5 milímetros, tá bom? Na confecção da verde. Esse verde aqui é o verde trevo, um verde muito bonito. Aí, para a confecção da verde, eu utilizei a agulha de número 5, ok? Porque são tamanhos variados, então, assim, é a mesma lã e o que você pode estar fazendo para dar o diferencial no tamanho, as medidas da agulha. Você pode usar o mesmo material, porém, você pode mudar a agulha que vai surtir o mesmo efeito, porém, com medidas diferentes, tá bom? Eu gosto de trabalhar dessa forma, gente. Se eu preciso da peça um pouco menor, eu diminuo o número da minha agulha, a peça vai ficar no mesmo padrão. Não vou ficar quebrando tanto assim a minha cabeça, só vou fazendo as adaptações conforme as medidas. E se eu preciso dela um pouco maior, eu mudo de agulha, eu vou para a agulha de um número maior, para que os pontos fiquem maiorzinhos também, né? E usando o mesmo material. Então, você tem que ter esse jogo de cintura aí, para ver o que fica melhor. A agulha ou mudar o material. Eu, geralmente, prefiro mudar a agulha, tá bom? Então, a verde aqui, para vocês verem, que eu falei para vocês que eu fiz com a agulha de número 5, ó, super fofinha, tá vendo? Não fica dura. Ó, ó, ela fica bem elástica por conta dos pontos, né? Feita só com ponto baixo, o que você tem que se atentar é aqui na fase do topo. O topo da cabeça é onde você precisa se atentar, que tem as contagens, assim, ela vai diminuindo, gente, ó, vai diminuindo até chegar lá em cima, tá? Mas tem aí várias receitas no YouTube, vocês podem procurar aí. Eu não me recordo muito bem o nome da artesã, vocês me desculpem, mas eu dei uma curiada nas vídeo-aula, né? E para saber mais ou menos como fazer, e aí fui adaptando aí conforme a minha necessidade. Aqui é a branca que eu falei para vocês que eu utilizei, a agulha de número 5,5, ó, tá vendo? A mesma coisa, ó, fica bem elástica, bem fofinha, bem macia, não fica aquela coisa durona, não fica aquelas coisas, é, os pontos, sabe? Muito aberto, assim, bem folento, como diz o outro, os pontos folgados não ficam, ó. Ficou bem fofinha também, bem maciazinha, né? É a mesma coisa, ó, se atentem no final das carreiras, aonde tem as diminuições. Mas é super fácil, gente, rapidinho vocês fazem essa touca, não dá trabalho, tá? O acabamento dela é super simples, né? Fechada de fora a fora na lateral, e depois você faz o acabamento aqui no topo, tá? Fica muito bonita na cabeça também, né? Fica super aconchegante, não fica aquelas toucas pontudas, ó, como vocês podem ver, ela fica bem arredondadinhas, olha. Então, fica assim, muito bonito, um acabamento muito legal, né? Eu gostei bastante dessa touca, tanto na confecção dela, quanto no resultado final, né? Muito linda, e eu indico vocês a fazer essa touca russa, aí, experimentem fazer, gente, vocês vão gostar bastante. Muito rápida, muito prática, super econômica, ó, pra vocês terem ideia, eu deixei um movilo aqui fechado, que era isso que eu queria explicar pra vocês. Essa touca é tamanho adulto, tá? Não é touca infantil, não, é tamanho adulto, eu fiz pra dobrar bastante, que foi a solicitação da minha cliente, né? Então, tamanho adulto. Pra vocês terem ideia, ó, ó o tanto que me rendeu, e sobrou tudo isso aqui, ó, tá? Sobra bastante, sobra bastante material. Então, praticamente aqui dá pra você fazer mais uma, entendeu? Então, sobra bastante material, e eu achei que rende bem, rendeu bastante, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado, né? Da peça, né? E é uma dica aí que eu tô dando pra vocês, né? Ó, tamanho que ela fica, tá vendo? É touca pra adulto. Então, aí eu espero que vocês experimentem aí a confeccionar essa touca, eu garanto que vocês vão gostar bastante de produzir, e agora com o inverno, né, gente? É um produto que você faz rapidinho, e é bem vendável, dá pra você tirar aí um lucrinho bem considerável. Né? Dá pra lucrar bem. Com pouco material, você consegue lucrar bastante, tá? Olhando assim, parece tricô, né? Parece que você fez assim em ponto meia, né? Olhando rapidamente, você bate o olho e fala... Não, em ponto meia não, perdão. Parece que foi feito em ponto tricô, quando bate o olho rapidamente. Só que não. É crochê somente ponto baixo, tá? Tá um pouco assim com a claridade ruim, né? A luz não tá ajudando muito porque eu tô fazendo esse vídeo à noite. Essa touca eu preciso enviar nos correios amanhã logo cedo, né? Elas vão pra Bahia, então... Eu preciso colocar logo cedo, então de manhã, pra mim, não dá pra fazer vídeo. É bem corrido pra mim, por conta de escola das crianças e tal. Então, eu preferi fazer agora, à noite, que tá um pouco mais sossegado aqui na minha casa. Tá bom, então, minha gente? É esse, então, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Quero aqui agradecer os meus inscritos, né? Agradecer de coração. Quero aqui pedir também, né? Solicitar aqui, aqueles que estão chegando, que gostem do conteúdo, que é o crochê, né? Gostarem do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Deixe aí uma notificação, aí um recadinho, aí nos comentários, né? Deixe o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Estando dentro das minhas possibilidades, eu tentarei ajudá-los, tá? Gosto de responder todos os comentários que são enviados pra mim. Eu gosto de estar respondendo a todos, né? E eu fico muito feliz quando vocês interagem comigo. É uma grande satisfação. Sabe, isso ajuda bastante, né? Ajuda a gente, assim, motiva, né? Motiva você trabalhar mais e mais, postar mais vídeos e tal. É um grande incentivo, tá? Então, se inscreva no canal, aqueles que forem chegando. Deixe o seu like, seu comentário. Se possível, compartilhem. O compartilhamento também ajuda bastante pra que o YouTube possa verificar, né? Que as pessoas estão gostando do conteúdo, né? E o bacana de vocês ativar o sininho e deixar o modo todos, É que isso também ajuda a vocês nesse notificado pela própria plataforma do YouTube. Assim que eu estiver postando algo diferente, vocês serão notificados. Então, é a grande importância de deixar ativado aí no modo todas, tá bom? É isso então, minha gente. Eu quero agradecer a todos. Deixar um forte abraço. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até a próxima, até o próximo trabalho, se Deus assim nos permitir, tá bom? Beijão, minha gente. Bye.